Música Nós quando fazemos música normalmente até nem pensamos em nada, são malhas que aparecem e depois como qualquer ouvinte pensamos sempre ou numa história ou numa situação, depois de ouvirmos a música é que pensamos que pode ser. Nós normalmente quando gravamos um disco escrevemos até uma história ou um pequeno texto de apresentação do disco que é sempre uma história qualquer, ou é uma festa ou é um bar, como o Lusitani Playboy depois era um bar, desta vez é uma melata que a malta se apaixona por ela e depois se desgraçam-se todos. Tem muito a ver com esse lado também popular e de viagens e de pessoas que chegam, pessoas que partem. Podemos agradecer para aí ao Carlos Paredes pela inspiração e depois ao Edgar Pereira, porque fizemos um espetáculo há uns anos atrás, que também era baseado no Carlos Paredes e então era a história dos fadistas como co-boys e índios e ele fez um filme, um pequeno filme que era o Sud Western, depois era a cine concerto também, tocámos na ZDB e nesse filme deram uma cartola fazia de cangalheiro, pronto e depois começámos a tocar os dois e teve que se inventar um personagem com o Pedro. Agora estamos a fazer a banda sonora para um filme do Bruno de Almeida, que é o Operação Outono, que é sobre o assassinato do Humberto Delgado, então vamos fazer a banda sonora. Depois também temos um espetáculo para o ano com o Circulando, que é um grupo de poetas e isto para além dos concertos, obviamente. Dentro dos побóus. Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 6 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 7 Tipo 5 Legenda Adriana Zanotto